Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer dicas especiais de um produto que eu já tô usando há algum tempo que você já viu no título, que é o hidratante Nivea esse de potinho azul bem antigo no mercado, já tem novos lançados aí no mercado mas é esse aqui que eu vou falar com vocês hoje porque gente, não tem como eu não compartilhar com vocês 15 milhões, né, de coisas que esse creme faz eu separei 10 coisas que eu tô assim, besta de ver que funciona real, que tá funcionando comigo que eu já tô usando, tem mais de mês assim, usando sempre, sabe? Tá até acabando, vocês vão ver o que que tá acabando eu tenho que compartilhar, gente, porque é bom demais e assim, eu tenho 41 anos, né? aí tem gente que me pergunta, o que que você faz pra ter essa pele? tem gente que nem acredita que eu tenho 41 anos mas essas coisas ajudam, gente, ó quem usa isso aqui há milhões de anos, e olha que eu não uso há milhões de anos tem a pele de pêssego, então se joga então, gente, olha só, como eu falei, ele tá acabando real, não dá pra ver, né? mas daqui dá pra ver de ladinho, ó tá vendo que tá bem fundo aqui? porque eu uso muito, eu uso todo dia tá bom pra você? ele custa na média de 12,50 até 16, 17 reais esse aqui eu acho que foi 15 mas essa média sim, então eu acho super barato por tudo que ele faz dica 1, amaciar e clarear joelho e cotovelo se você tem um joelho escurinho, quer clarear ele e hidratar porque essas partes ressecam mais, é só passar todo dia quando você for dormir, aí vai ficando mais claro, entendeu? dica número 2, que eu uso muito e tô, tipo, apaixonada porque eu usava outros cremes e não era tão eficaz como esse que é hidratar a cutícula todo mundo pode fazer isso no meu caso, eu não tiro cutícula já mostrei pra vocês nos stories falando nisso, gente, me segue nos stories dá o like pra mim e se inscreve no canal, tá bom? me segue no Instagram que vocês vão ver essas dicas por lá sempre que eu vou fazer a unha, eu tiro o esmalte hidrato, passo assim, massageio a cutícula durante um tempo meia hora, uma hora, e fica perfeito pra gente cutucar pra empurrar a cutícula, porque eu não tiro você pode fazer isso todo dia, se você quiser e mantela hidratada também é super ok muito válido e pra você que tira a cutícula também vai ajudar a amolecer então, tipo, meia horinha você já vai e tira fica muito mais fácil a dica número 2 é eliminar a rachadura de pé principalmente pra quem mora em lugar que tem muita poeira eu lá em Minas, o meu pé ficava mais ressecado e parecia que eles rachadinhos com o tempo então é muito legal, gente você passa e o pé vive hidratado passa no pé, usa uma meia de manhã você vai ver a diferença que tá seu pezinho a dica número 4 é usar ele como creme anti-idade, gente aqui nas áreas dos olhos, né que a gente fica cheia de linha de expressão que a gente tá veinha pra prevenir mais rugas e pra você que não tem também pode usar, capricha bastante na área dos olhos aqui, ó antes de dormir que vai hidratar bastante e vai prevenir de rugas e a dica número 5 é tirar o ressecamento tanto da mão quanto dos lábios principalmente no inverno, né que a gente tá quase chegando no inverno que os lábios ficam mais ressecados é só você passar também durante a noite, antes de dormir ou então durante o dia mesmo que você vai perceber que os seus lábios vão ficar muito mais hidratados e isso acontece também com as mãos e a dica número 6 é pra prevenir estrias pra quem está grávida tanto nos seios, como nas pernas, como na barriga nessas regiões que vão esticar e que geralmente dá estria é só você passar, tipo, toda noite, todo dia que vai prevenir as estrias e a dica número 7, que eu uso muito, muito, muito é o que eu mais uso realmente falando acho que eu vou fazer um vídeo especialmente falando dessa dica é que ela promove uma hidratação profunda no rosto você ficar com a cara branca fazer quase que uma segunda camada da sua pele com esse produto, deixar agir por um tempo e depois você tira gente, a pele fica sedosa fica com glow, fica mais saudável é incrível e a dica número 7 é outra também que me ajuda muito, sabe principalmente fazendo essa anterior que eu falei pra vocês que já vai prevenir as olheiras eu falei pra vocês aqui algumas vezes não sei se foi no canal ou no Instagram que depois que eu cheguei em São Paulo eu não tava dormindo bem as primeiras noites eu tava com muita olheira então ajuda muito passar nessa área dos olhos aqui bastante, meio que ficar branquinho aqui nas olheiras que você vai ver que vai amenizar e a dica número 9 é você usar ele como demaquilante ela tira até produtos à prova de água é só você passar ela no algodão e passar assim, remover gente, fica maravilhoso tira tudo e depois é só enxaguar o rosto com água e a dica número 10 pra encerrar a gente tá no final do verão mas tem muita gente que mora em cidade que tem sol quente tem gente que é branquinha, né da pele branquinha e sente mais se você foi à praia, piscina ou você andou muito no sol sente que tá queimando aqui passa em cima e você vai sentir um refresco e vai aliviar esse queimado aí do sol também então meus amores essas são as dicas que eu separei pra vocês desse produto maravilhoso é um produto muito barato e serve pra muitas coisas eu separei 10 mas tem gente que usa ela de mais milhares de coisas vale super a pena você investir na sua beleza, né a gente tem que se manter linda gata até uns 95 anos por favor me contem aqui se vocês já usam algum tipo de cuidado na sua pele o que você costuma fazer ou se você é lerda que você não cuida da sua pele não esquece de avaliar o vídeo clicando em gostei se você chegou agora se inscreva no canal me segue no Instagram lá pra gente ficar juntinho coladinho o dia inteirinho eu espero vocês no próximo vídeo beijos fiquem com Deus tchau tchau